Comissário-geral Polícia Henrique da Costa, russo comandante Penetel e Fon Baukau, ato serviço a muto coautoridade posto no suco Cira, rode prevêne crime. A fõe simu posse ba comandante Pentele Fon Município Baukau no comandante Unidade de Apoio Serviço. Ia terça semana, comissário-geral Henrique da Costa, russo ba comandante Pentele Fon Município Baukau, antonio desa, ato serviço a muto coautoridade posto no suco Cira, rode halog prevenção ba kualquer crime iha munisipi refere. Tahu su ba comandante munisipi Fon, maka temki ametin liutan erlasan, komunikasan coautor lokal Cira, russo presidente da autoridade, russo administrador do posto Cira, sef de suco, organização nacional e internacional Cira-Nabá, igreja, veteranos, juventude, ou ikamadas ou tuhosi município nenyan para ato noné, rode a sae liutan medida prevenção baia crime nenyan, liu baia atividade policiamento comunitário nenyan. Ia terça semana, comissário, problema sempre moço, liu ataca malo grupo Cira, zovem Cira, nebemakamai, o Cira-Nabá, pasada, o bagraão balu, trenu, iha fatenida, batakamalo filafale, zovem Cira, hosi grupo Cira-Ninyan, ida ne sai hela, ane san traballo de casa da baia comandante munisipi Fon, ba, ne buka meso insa para ato noné, hodi mantém, kumikasan ho, aturari, lokal Cira-Nabá, mos halamos corna saan hoy tenyan unidad espesial da polisi nebemakam destakado iha Bokau, i tamos atende kategia Bokau iha mos forza defesa nenyan, komponente teres nebemakak koloka neba, halamos corna saan neba, para aturune hodi halome di da prevenção roma. Alende tomar depose bakomandante pentelfong munisipi Bokau, komisario geral pentelfong mos, Fopose bakomandante pentelfong munisipi Bokau, sesante Antonio Mauluta, ane san komandante undade apayu serviso, ya kuartel geral penteli. Zuzia Mendez, Jacinta Fuka, ZMN